A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Você está ouvindo ao Programa Universidade 93,7 Especial Galerias de São Paulo A locução é de Luiz Atchê e Jorge Fofono Bom dia, aqui quem fala é Luiz Atchê Estamos aqui para voltar o nosso tour às Galerias de São Paulo Eu sou o acompanhado de Jorge Fofono, nosso outro repórter E nossa convidada Isabel Martim Para comentar um pouco sobre as Galerias de São Paulo Vocês já ouviram sobre a Galeria Presidente Também conhecida como Galeria do Reggae com Guilherme Gama A Galeria do Rock, apresentada pelo Henrique Araújo E a Galeria Ouro Velho, que fica na Augusta Apresentada pelo Gustavo Zanfer Hoje no programa vamos conhecer mais três Galerias daqui de São Paulo A começar pela Le Village, que fica na Augusta também Com o nosso repórter Jorge Fofono Olá amigos da Rádio USP 93,7 FM Meu nome é Jorge Fofono e hoje nós vamos prosseguir aqui com a nossa epopeia Pelas Galerias de São Paulo Hoje eu vim visitar a Galeria Le Village Ela fica na Rua Augusta, número 1492 Na região central de São Paulo E entrando aqui a gente já consegue notar algumas diferenças Com relação a outros grandes nomes de centros comerciais Do tipo galeria como a própria Galeria do Rock A Galeria Metrópole ou a 7 de Abril Isso porque ela é completamente aberta Não dispõe de um teto em cima do centro comercial E também dá pra dizer que ela tem uma integração Muito mais orgânica com a rua Isso acaba facilitando aqui a vinda de pedestres Que descem a Rua Augusta Também por conta da proximidade com a Avenida Paulista Onde há acesso a diversas linhas de ônibus e também de metrô A Galeria também acaba se destacando Por possuir vitrines de um formato mais oblíquo Isso acaba trazendo uma originalidade no projeto dela E além disso, acho que acaba facilitando para os comerciantes Uma visualização mais ampla da rua E um sentimento de integração do espaço Acaba ficando mais proeminente Além disso, existem vários assentos aqui São vários banquinhos que acabam atraindo O pessoal que não necessariamente vem aqui Para atender ao comércio dentro da galeria Existem alguns cabeleireiros Existem xerox São comércios mais convencionais E de pequenos empreendedores Ao invés de grandes lojas Essa galeria foi desenhada e projetada ainda em 1961 Pelos incorporadores Hermanos e Fred e Maria Bardelli São também os nomes responsáveis pela Galeria do Roque A Galeria Nova Barão e o Centro Comercial Bom Retiro Um outro fato curioso dessa galeria É que ela fica bem do lado do Espaço Itaú de Cinema E também desse restaurante que eu já tinha mencionado O La Sabrosa Esses dois endereços vão parar de existir A partir de janeiro de 2023 Por conta de um novo empreendimento na Rua Augusta Que se soma aí à tendência de empreendimentos Que estão sendo construídos aí desde 2014 É a época da aprovação do plano diretor estratégico Que torna aqui a rua um dos focos De estímulo imobiliário Já que é uma região muito próxima De transporte público Tem as linhas de metrô e também a consolação Onde passam vários ônibus Isso acabou trazendo Acabou atraindo muitos Muitos empreendimentos pra região E a Galeria Levilage Que representa Uma época de ouro aí pro comércio da Augusta E uma visão bastante diferente Do que é a rua hoje Vai acabar coexistindo com esse novo Com esse novo formato aí De ocupação do espaço na Rua Augusta Bom amigos Hoje eu fico por aqui Esse é o especial de galerias E até uma próxima oportunidade Bom Isabel Como você pôde ver aí pela reportagem O foco agora da Rua Augusta Ela se tornou um dos eixos aí De estímulo de novos empreendimentos Principalmente do tipo estúdio Mas também outros formatos Por conta da classificação Que ela tem no plano estratégico diretor Se eu não me engano É uma zona especial de estruturação urbana Isso Nas EUS Que são as zonas especiais de estruturação urbana Existe uma política de incentivo Pra transformação Quer dizer Pra construir Verticalizando Ao longo desses eixos de transporte Por que isso? Porque a gente está pensando Em que as cidades Que tem uma lógica Centro-periferia Quer dizer Que as pessoas trabalham no centro E moram nas periferias São cidades que são mais difíceis Em termos de transporte Isso acaba gerando muito mais trânsito As pessoas que ficam Que moram nas periferias Acabam não tendo acesso Aos mesmos serviços E equipamentos de lazer e cultura Que tem no centro Então como forma de incentivar Um adensamento populacional Ao longo desses eixos Que são bem servidos de transporte O plano diretor Estabelece a possibilidade De que as incorporadoras Construam em altura Nessas regiões E a Augusta Apesar dela ter Todo esse histórico Enfim De ter sido um lugar De comércio Ao longo de muitos anos É um perfil de comércio Que vai se transformando Ela começa com o comércio De elite Depois vai se popularizando Aí teve uma época Que Enfim Foi muito conhecida Por prostituição E depois pelos clubes E daí um público Mais alternativo Enfim Teve todo esse ciclo E agora parece que está voltando A esse ciclo da elite ali Exatamente Uma classe média alta E é isso A cidade vai se transformando O que é difícil É que acabam sendo perdidos Alguns usos também Que eram muito Bacanas Virtuosos Quer dizer O cinema De rua É uma coisa Que em São Paulo Está desaparecendo Cada vez mais E que Enfim Traz inúmeras discussões Sobre o que a gente quer Para a cidade Se de fato Ter uma torre Ali Vai trazer Algum tipo de benefício O que é você Estirpar um dos lugares Que trazem Enfim A oportunidade De as pessoas Se reunirem Em nome de alguma coisa Que é bacana Um filme Música Às vezes Casos de show Também estão sumindo Museu Galeria Todo isso Está sendo Substituído Pouco a pouco E realmente É bastante Preocupante Mas você acha Que essas galerias Especialmente Ali situadas Na Augusta Estão com os dias Contados Em relação A um assédio De novos Empreendimentos E além disso E além disso Queria saber um pouco Como é que é Essa coexistência As galerias Sendo representantes De uma outra era Ali Meio que convivendo Com esse novo modelo Muitas das vezes Muitas vezes É obrigado a colocar Um espaço Para a loja Eu acho Para lá E acaba Se mudando Enfim E daí Também vai criando Uma comunidade Em que aquilo Vai sendo incorporado Então quer dizer A pessoa Acaba indo morar ali E tudo isso De uma maneira ou de outra Funciona Mas em relação A assédio E ao risco Dessas galerias Sumirem Eu acho Que elas Não vão ser Os primeiros Alvos E por que Eu falo isso A gente não tem Controle nenhum Sobre como funciona A individualização Da matrícula De cada uma Dessas pequenas células Que compõem As galerias Então pode ser Que sejam Vários proprietários Pode ser Que sejam Cinco proprietários Que tem contratos De aluguéis Múltiplos Com todas as pessoas Que ali trabalham Mas no caso De serem muitos proprietários É muito mais difícil Para uma incorporadora Entrar numa galeria Dessas E convencer todo mundo De que o pequeno espaço Deles não serve para nada E que eles querem pegar Aquele terreno E erguer uma torre Do que ele fazer isso Em um outro terreno Que seja Um galpão qualquer Que é um proprietário só Então acho que Em termos de ameaça Assim Pelo menos Em relação a isso As galerias Têm um certo Respaldo Sim Não Total Eu acho que A gente tem Batido muito Nessa tecla Da galeria E a relação dela Com o pequeno Comerciante E é exatamente O que você falou Vamos continuar Nossas reportagens Pelas galerias De São Paulo Na nossa próxima matéria O repórter Tomás Novaes Vai trazer a gente Para a galeria 7 de abril Olá Ouvintes da rádio USP Meu nome é Tomás Novaes Eu estou falando Diretamente aqui Da galeria 7 de abril No centro histórico De São Paulo Quem gosta de fotografia Conhece muito bem Esse lugar Que acabou se especializando Na venda De equipamentos fotográficos E hoje É uma referência Para aqueles Que começam A se aventurar Em fotografia analógica Então a venda De filmes E o conceito De câmeras antigas Acabam movimentando Bastante esse lugar Que é uma construção Do ano de 1959 Assinada pelos arquitetos Hermanos Cifred E Maria Bardelli É um edifício Que tem 3 andares E capacidade Para um pouco mais De 50 lojas E é um espaço Que assim como As demais galerias Aqui do centro Tem mais vida Durante a semana Durante os dias úteis Em final de semana A galeria 7 de abril Funciona em horário reduzido Muitas lojas Ficam fechadas E só abrem mesmo De segunda a sexta E agora a gente Vai bater um papo Com o Sidney Que é um dos comerciantes Mais antigos Aqui da galeria E tem um negócio Que foi passado De pai pra filho Eu queria primeiro saber Há quanto tempo Você está aqui Com esse posto aqui Aqui nessa loja Aqui nós estamos Desde 1997 A empresa Na realidade Foi aberta em 1990 Dentro da galeria E desde aquela época Assim já era uma galeria Focada em fotografia Não E nós mudamos pra cá Em 1997 Nesse piso terra Existia uma loja só Lá pra cá Foi aumentando O número de lojas Nesse segmento Naquela época Então era uma galeria Variada Sim, exatamente Era uma galeria Voltada Tinha muita loja de roupa Presentes Essas coisas E a maioria Estava concentrada Na rua Conselho da Cuspineana E aí por conta Talvez de aluguel Isso aqui Seria muito mais caro Lá E começou a migrar Aqui pra galeria E o movimento aqui na galeria Depois da pandemia Diminuiu Muitas lojas fecharam Fecharam várias lojas Nesse segmento nosso aqui Até que não fechou muito Fecharam apenas duas lojas Acabaram fechando Por conta de realmente Que houve óbito Do dono da loja Por conta de Covid Bom, era isso Obrigadão Obrigado Eu sou o Tomás Novaes Aqui termina O programa Diretamente da galeria 7 de abril No centro histórico De São Paulo Abraço Olha 7 de abril Ela virou um espaço Bastante especializado Na cidade de São Paulo Ele é Realmente o único Por aqui Isabel Eu queria saber de você Como é que um lugar desse Que recebe um público Tão específico Conseguiu se manter Por tantas décadas E O que isso tem a ver Com a dinâmica Do centro da cidade? Eu acho que no caso Da 7 de abril Ela se mantém justamente Porque ela tem Um público tão específico Acho que é interessante Notar que o entrevistado Fala que Que no ramo dele Não fechou muita loja Durante a pandemia Mas que nos outros ramos Acabou Sendo mais afetado E por que isso? Eu acredito que seja Porque as pessoas Que procuram Aquele tipo de material Contam com aquele lugar Para conseguir encontrá-lo É muito mais fácil E mais cômodo Para mim Dentro de um cenário Em que os deslocamentos Estão reduzidos E que as pessoas Saem menos de casa Eu consegui Esses itens Mais básicos E cotidianos No meu entorno Então o centro Da cidade Que é muito comercial E que tem essas coisas Em grande Em grande quantidade Acaba Sofrendo muito mais Do que quando a gente Pensa num comércio Que é tão específico Que para você achar Uma pecinha De máquina fotográfica Analógica Você é obrigado A ir naquele lugar Não tem outro Bom E aí agora Vamos continuar aqui No nosso tema De gentrificação Porque a gente tem Um caso também Bastante interessante Que a gente vai abordar Com o repórter Luiz Atchê Sobre a Galeria Metrópole Eu Luiz Atchê Estou aqui na Galeria Metrópole Hoje localizada No centro de São Paulo Nesta matéria Que estamos fazendo Conhecendo as Galerias do Centro Para a Rádio USP 93,7 Fundada nos anos 60 A Galeria Metrópole É um marco histórico Do centro de São Paulo Ela foi fundada Como um lugar Para as elites Poderem virem Conhecerem Ela era cheia de bares Tinha até um cinema Chico Buarque dizia Que frequentava Dentre várias Outras personalidades Ela fica localizada No centro de São Paulo Pertinho da Praça da República Do lado da Avenida São Luiz E colada na Praça Dom José Gaspar Num local marco De São Paulo Projetada pelos arquitetos Salvador Cândia E Giancarlo Gasperini A Galeria conta Com um jardim interno Que dá uma respirada Da cidade de São Paulo E sua metrópole Originalmente O lugar era conhecido Pelos seus bares E pela sua cena cultural Durante os anos 60 Houve uma decadência No lugar Após a ditadura militar Principalmente depois De 65 A Galeria Metrópole Começou a ser alvo De ataques e censura Pela sua característica Mais boêmia Além de ser localizada Num ambiente Que era Muito frequentado Pela população LGBTQIA+, Já antes Nos anos 50 e 60 O que também Não era bem aceito Com isso E também com a decadência Do centro de São Paulo Como um todo As elites Acabaram se afastando Da Galeria Metrópole E ela passou Por um momento Mais parado Agora nós vemos Uma ressurgência Da Galeria Metrópole Com diversos comércios E galerias de arte E estúdios de arquitetura Que ficam localizados aqui Um dos mais importantes Estúdios de arquitetura Fica na Galeria Metrópole Assim como brechós Roupas vintages O Gatchá Que é uma loja Especializada em matchá Inspirada nos cat cafés O Esquina da Praça Que é um bar Um dos primeiros bares Que apareceram Na Galeria Metrópole Com a sua ressurgência E voltaram A atrair público Que conta com música ao vivo Que fica virada Para a Praça D'Angela Gaspar E por isso Atrai várias pessoas Aqui é um lugar Que você pode comprar roupas Você pode beber Você pode conversar Com seus amigos E aproveitar um pouquinho Mais da arquitetura De São Paulo Eu estou aqui Com o Yuri Pereira Da IP Livros Usados Que é uma livraria De livros raros Antigos E esgotados E esgotados Aqui na Galeria Metrópole Então Conta Essa loja já existia Antes de você vir pra cá Quanto tempo vocês abriram Conta um pouquinho Da história do lugar Não A loja Nós abrimos em julho De 2022 Eu venho Comecei a pensar Nesse projeto Em 2021 Há muitos anos Eu sou frequentador De sebo Então Em certo sentido É um sonho Assim Juvenil De ter um sebo E daí Eu vim pra Galeria Metrópole Porque dois amigos meus Já tinham escritório aqui E me estimularam Em termos de ser um lugar De circulação De pessoas interessantes Então Ao longo do primeiro semestre De 2022 A gente ficou montando Estantes Acervos Instalações E desde julho Então A gente está aqui Há cinco meses Muito pouco tempo ainda Como tem sido A experiência De estar vendendo aqui? Bem Do ponto de vista comercial A galeria A galeria perdeu Uma tradição De ser uma galeria De compras Onde as pessoas Podem vir Passear Tomar um café Encontrar amigos Tomar vinho E fazer E circular Nos comércios Porque Nos últimos períodos A galeria Acolheu muito mais Designers E arquitetos Do que Iniciativas comerciais Então aqui Eu Não tenho um grande movimento De pessoas Durante o dia As pessoas Que vêm aqui São pessoas De maneira geral Mais jovens São pessoas De alto repertório Cultural E com um poder Aquisitivo Que eu tenho considerado Bastante 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 Bom Uma vez Que eu tenho Uma parte Da minha bibliografia São livros Que custam Acima de 100 reais Então Em que pese o fato Luiz Que a média De um preço De um livro Hoje De um novo É 70 reais Um romance Então A intenção aqui É trabalhar Principalmente Com acervos Mais selecionados Mais selecionados De arte Arquitetura Fotografia Cinema Gastronomia Porque o público Que vem na galeria Em geral Ama muito Esses segmentos De arte Desde design Até Literatura Poesia E os seus segmentos Então até aqui Para mim Tem sido uma experiência Bastante gratificante Do ponto de vista De estar aqui De passar uma parte Do meu dia aqui Porque Isso é o que eu tenho Chamado de ganhos Colaterais A minha intenção Inicial É conseguir Ter um pequeno negócio Mas Eu tenho Sentido muito Esses ganhos Colaterais Em termos de Bem estar Em termos de Conhecer pessoas Que são muito interessantes Em termos também De estar Atualmente Num endereço Que é Para o circuito De livros usados O principal local De São Paulo É o centro Historicamente Assim Também Como me Me dá Muita alegria Estar Do lado Da biblioteca Amada de Andrade Que tem O acervo De livros raros Mais importante Do estado De São Paulo É isso Eu Eu tenho Uma relação Com o centro Como muitas pessoas Eu não cresci No centro Eu cresci Em bairros Periféricos De São Paulo Então Tem uma coisa Muito legal Assim Que havia Na linguagem Da minha Da minha Geração Que era Ah Ir a cidade Se dizia Então Ir a cidade Significava O centro Da cidade Como se o resto Não fosse Cidade E isso É uma marca Que eu Reencontro Assim Estando aqui Mais presentemente Então Eu quero Terminar Deixando um convite Assim Para as pessoas Conhecerem o centro Que embora Seja um lugar Que tenha Coisas que nos Preocupam O centro Tem um circuito Por exemplo Arquitetônico Cultural E sociológico Mesmo Que é muito rico E relevante Para a vida De São Paulo Lindo Muito obrigado Impressionante Como um lugar Que era tão importante Para a sociedade Paulistana Foi perdendo Esse lugar De protagonismo E glamour Ao longo dos anos O que não se perde É a história E tudo o que aconteceu No ambiente Como você enxerga Esses movimentos De ascensão E de queda Dessa galeria Principalmente Do centro de São Paulo Como um todo Olha Essa é uma pergunta Que também Dá bastante pano Para a manga Eu não sei Se eu diria Que existe De fato Um movimento De ascensão E de quebra Mas quando a gente Pensa no centro Do começo Do século XX Quer dizer Até lá Pela década De 50 60 A gente sempre Pensa num centro Que era Construído Por e voltado Para uma elite Então acho que Muito dessa ideia De que o centro Está degradado De que o centro Foi Perdendo o seu brilho Vem na verdade Vem na verdade Desse abandono Por parte da elite Quando a elite Sai Ela deixa o centro Mais vazio E Começa a criar Essa narrativa De que o centro É perigoso De que o centro É um lugar Em que estão Os maus elementos E etc Mas na verdade Nada disso É real O que acontece É que o centro Vai se popularizando E como para a elite Não interessa As coisas Que não Dialogam com o próprio Cotidiano Dela Ela vai Criando Essa narrativa De que Existe uma Degradação E é claro Que assim De onde o capital Sai As coisas Vão Ficando mais Velhas No aspecto Material Da coisa Então um prédio Que era novinho Na década de 60 Que tinha manutenção Que tinha muito dinheiro Sendo aplicado ali Vai ficando mais antigo E com isso Vão surgindo problemas Enfim Tudo isso Corrobora Para essa grande Narrativa De que o centro Está se degradando Que para mim Não é verdade De nenhuma maneira Mas por outro lado Também é interessante Perceber que Não é um movimento Linear Então quer dizer Não significa que A elite saiu inteira De uma vez Daí o centro Se popularizou completamente Daí nunca mais Teve ninguém da elite A gente vê que Tem muitas coisas Que estão imbricadas Existem personagens Que especialmente No caso da Galeria Metrópole Fazem parte Dessa elite Coexistindo com outros Que não fazem Então se você for A Galeria Metrópole Por exemplo Descendo lá no subsolo Você vai ver Uns restaurantes Que o pessoal chama De dezão Que você consegue Comprar um Marmitex Por dez reais E se você chegar lá No último piso A gente tem escritórios De arquitetura Super renomados Que estão ajudando A desenhar E a projetar Para uma elite Super abastada E isso Coexiste E eu acho que É interessante Que a gente tenha Esse tipo de abertura Ainda em algum espaço Porque a tendência Quando a gente fala Nesses lugares Da elite É que eles Se fechem ali Por exemplo Você vai lá na Faria Lima Você não vai encontrar Na Faria Lima Um restaurante Que você consiga Um Marmitex Por dez reais No mesmo prédio Em que está A sede Do Google E por causa Desse tipo De possibilidade Dessas Dessas frestas Que aparecem No centro De São Paulo A gente consegue Fazer ambientes Que são Diversos Que são múltiplos E que tem Uma série De riquezas Total Eu vejo Assim Essa foi a nossa Última reportagem E vendo tudo Que a gente conversou Até aqui Para mim Fica muito claro Que o centro De São Paulo Como você falou Não se perdeu E ele segue Um lugar Cada vez mais plural No sentido De diferentes Pessoas convivendo Diferentes grupos De pessoas convivendo E coexistindo No mesmo ambiente Eu acho Que a Galeria Metrópole Como você falou Mostrou muito bem Isso Uma diferença De objetivos Até de andar Para andar Assim como foi Na Galeria do Rock E tantos outros Que a gente conversou Então Agora se você quiser Eu vou abrir o microfone Para você dar Alguma consideração final Se você quiser Algum ponto Que você sinta Que é importante A gente conversar E também Deixar uma dica Para os nossos ouvintes De que galeria Eles deviam conhecer O que você indica Para as pessoas Conhecerem melhor São Paulo Olha Eu acho que Essa minha fala final Vai mais ou menos No mesmo sentido Da sua Eu queria Reforçar de novo Agradecer Aqui a presença Para essa mesa De conversa Que eu acho que Traz muitas Muitas reflexões Legais Para a gente Mas também Chamar as pessoas Para conhecer Esses espaços A gente sabe Que por causa De toda essa Trajetória De narrativa De degradação Muita gente Mora em São Paulo Morou a vida inteira E acabou Que nunca Se interessou Por chegar mais perto Desses espaços Por conhecer Às vezes por medo Às vezes por dificuldade De acesso E a minha dica É Não 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 sejam tímidos Não tenham medo Esse lugar É um lugar Que é nosso As galerias Elas são Lugares permeáveis Muitas delas Costuram caminhos Entre ruas Você consegue Fazer um passeio Conectando todas as galerias E elas são Lugares riquíssimos Super Cheios de Curiosidades De De fatos interessantes De personagens Que a gente Não costuma ver Em outros lugares De São Paulo Então fica esse convite Para todo mundo E dar uma passeada Pelas galerias Não só as do centro As da rua Augusta Também E Aproveitar tudo Que elas têm Para oferecer Para a gente Maravilha Muito obrigado E a gente agradece Também muito Pela sua participação Com a gente Isabel Muito obrigado Muito obrigado Essa Isabel Martins Graduada pela Faculdade de Arquitetura E Urbanismo Da Universidade de São Paulo A locução foi de Jorge Fófano E Luiz Atier As reportagens Foram por Guilherme Gama Luiz Atier Eu Henrique Araújo Gustavo Zanfer Tomás Novaes E Jorge Fófano Esse programa Da Universidade 93,7 FM Vai ficar disponível Também no site USP.br Barra Radio Jornalismo Um bom dia a todos Bom dia Você está ouvindo Ao programa Universidade 93,7 Especial Galerias de São Paulo A locução é de Luiz Atier E Jorge Fófano A Rádio USP Apresentou Programa Universidade 93,7 América E tecnológica E Absolut A Rádio USP